Uma excelente manhã aos amigos que nos acompanham mais uma vez ao vivo aqui através da fanpage do blog Egress Notícia. Estamos ao vivo aqui entre os municípios de Itacoaritinga do Norte e Santa Cruz do Capibaribe para trazermos informações sobre um corpo que foi localizado aqui bem próximo a PS 160. Nesse momento, nossa equipe de reportagem está aqui na localidade. O policiamento militar também já se encontra realizando o isolamento da área desse fato. Aparentemente, essa vítima não se sabe ainda se se trata de um homem ou uma mulher, porém as hipóteses mais fortes, na verdade, é que se trata aí de uma mulher, já pelos vestígios que foram observados aqui na localidade. A gente vai mostrar nesse momento justamente um desses vestígios que se trata desse casaco aí, provavelmente na cor rosa. Foi encontrado aqui na localidade, totalmente ensopado aí de sangue. Ali nas proximidades também, a gente vai tentar aproximar aqui a nossa imagem. Você percebe outras partes de roupa, como também uma calcinha e dois chinelos que foram localizados aqui justamente na cena desse crime. Nesse momento, o policiamento militar do 24º Batalhão se encontra fazendo o isolamento da área desse fato e aguardando assim a chegada da equipe da Polícia Civil juntamente com a equipe do IC, que é quem ficarão a cargo do levantamento cadavérico. Um ponto que chama a atenção também é as diversas perfurações, provavelmente provocadas aí por uma faca justamente pelo corpo dessa vítima. Como frisei anteriormente, no início dessa transição, o corpo também se encontra com a cabeça parcialmente decapitada. A gente vai mostrar apenas essa parte do corpo, já que se mostrarmos mais próximo, com certeza o Facebook estará tirando a nossa transição aí do ar. Como você pode visualizar através das imagens aqui do blog Egress Notícia, esse corpo está trajando justamente uma bermuda jeans. Aparentemente, trata-se aí de uma mulher, já que como frisei anteriormente no início dessa transição, os vestígios deixados aqui no local aparentam ser fortemente aí de roupas íntimas de uma mulher. É claro também que ainda é necessário o levantamento mais a fundo por parte da equipe da Polícia Civil juntamente também com a equipe do IC, que é quem estará aqui no local realizando o levantamento cadavérico sobre mais esse corpo localizado. Não se sabe ainda se no município de Santa Cruz do Capibaribe ou Taquaritinga do Norte, já que fica bem próximo aqui também a PE-160 aqui entre os dois municípios, para o pessoal se situar melhor. A nossa equipe vai mostrando aqui mais um pouco justamente da cena desse crime, para o pessoal se situar melhor. Um pouco mais ali à frente, trata-se justamente da PE-160, bem próximo aqui também ao bairro Oscarzão, em Santa Cruz do Capibaribe. Você percebe aqui no local também alguns vestígios de sangue nessa localidade, justamente o casaco no qual mostramos anteriormente, e ali mais ao fundo você percebe também uma poça maior de sangue, alguns chinelos, como também uma calcinha que foi localizada aqui nas proximidades. A nossa equipe permanece aqui no local, apurando todas as informações, e é claro também trazendo essas informações na medida do possível para os nossos amigos internautas. A Dora está perguntando aqui justamente onde foi encontrado esse corpo. Vale ressaltar, Dora, que esse corpo foi encontrado aqui na divisa entre os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e com o município de Taquaritinga do Norte, bem próximo aqui ao bairro Oscarzão, próximo também ao conhecido sítio Amarela. A nossa equipe permanece aqui no local. Para o pessoal que conhece justamente aqui essa localidade, você vindo de Santa Cruz do Capibaribe sentido ao distrito de Pão de Açúcar, após o ferro velho, tem uma entrada à direita, é justamente onde aconteceu esse fato, esse corpo foi localizado aqui durante as primeiras horas da manhã do dia de hoje. A nossa equipe de reportagem também recebeu informações há poucos instantes sobre um possível corpo que foi localizado ali nas proximidades da estrada do sítio Maracajá, na localidade mais conhecida como Sete Caminhos. Iremos encerrar nossa transição por aqui e iremos nos deslocar ali para a localidade para de fato constatar se a informação procede ou não. Você percebe nesse momento o policiamento militar realizando o isolamento da área desse fato. Aparentemente, como relatei no início dessa transição, trata-se aí de uma mulher. Várias perfurações na região das coxas, como também da perna. Dá para se precisar visualizar também, visivelmente que o pescoço foi parcialmente decapitado e a gente permanece aqui na localidade apurando todas as informações e trazendo essas informações aos nossos amigos internautas que nos acompanham nesse momento. A gente vai tentar mostrar mais um pouco aqui, pessoal, sem, é claro, atrapalhar o trabalho da Polícia Civil, nem tão pouco do IC, e justamente a localidade onde está parte dos materiais que foram aqui localizados, o chinelo e justamente a calcinha também foi localizada aqui justamente na cena desse crime. Um ponto também que me chamou bastante atenção aqui na localidade é onde está essa poça de sangue e onde está, na verdade, o corpo da vítima, o que se leva a crer que possivelmente esse corpo tenha sido arrastado ou essa mulher, na tentativa de se defender, acabou caindo mais à frente ali. Um ponto que me chamou bastante atenção é justamente essa corda. Você percebe uma corda aqui na localidade? Possivelmente, possivelmente, a pessoa que cometeu esse crime de morte possa ter se utilizado dessa corda para arrastar o corpo para ali ou meramente essa corda está aí justamente apenas por coincidência. Você percebe ali na localidade justamente alguns chinelos, chinelos na cor rosa, um chinelo azul também ali bem próximo a essa marca de sangue, outro chinelo azul também bem próximo aqui da nossa equipe de reportagem e a gente segue assim acompanhando essas informações ao vivo aqui através da fanpage do blog agrestnoticia.com e mostrando, na verdade, os detalhes na medida do possível. Para o pessoal se situar melhor e dar a informação concreta na qual a gente trouxe anteriormente, possivelmente esse corpo possa ter sido arrastado justamente desse local onde você vê a marca de sangue para aqui onde está justamente o corpo possivelmente dessa mulher. Felizmente, é um fato extremamente lamentável, a nossa equipe de reportagem permanece aqui na localidade apurando todas as informações, trazendo também essas informações na medida do possível aos nossos amigos internautas que nos acompanham nesse momento. Vale ressaltar que essa vítima ainda sem identificação, porém, pelos vestígios colhidos aqui na localidade, possivelmente trata-se assim de uma mulher. O pessoal perguntando aqui bastante na nossa transição, onde é justamente essa localidade? Esse local aqui, pessoal, fica entre os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e o município de Itacoaritinga do Norte. Para quem conhece essa localidade, você indo na PS 160 sentido ao distrito de Pão de Açúcar, após o bairro Oscarzão, se é localizado um ferro velho, após esse ferro velho, se tem uma entrada à direita, justamente onde esse corpo foi localizado nessa estrada vicinal, aqui entre os municípios de Itacoaritinga do Norte e o município de Santa Cruz do Capibaribe. É aguardada a chegada da equipe da Polícia Civil, juntamente também com a equipe do IC, que é quem estará levantando as demais informações, como também apurando todos os vestígios que foram deixados justamente aqui nessa localidade. A gente segue acompanhando esse fato ao vivo, aqui através da fanpage do blog Egressão Disse, e é claro, pedindo que você possa estar curtindo, comentando, compartilhando e também interagindo aqui com a nossa equipe de reportagem. Você percebe, mais uma vez, a gente mostra mais próximo aqui da localidade, justamente esses vestígios deixados aqui nesse local. Outro ponto também que vale se ressaltar, é justamente esse chinelo de cor azul, que foi localizado próximo a esse sangue, já ali, mas um pouco mais à frente, o outro chinelo também na cor azul. Nossa equipe permanece aqui na localidade, apurando todas as informações, e é claro, trazendo na medida do possível aos nossos amigos internautas que nos acompanham nesse momento sobre esse corpo que foi localizado aqui entre os municípios de Itacoaritinga do Norte e o município de Santa Cruz e o Capibaribe. Você percebe aqui na localidade, justamente um ponto no qual a nossa equipe chamou a atenção nessa transição, é justamente esse chinelo na cor azul, e outro chinelo também ali bem próximo onde tem essa parte de lixo, uma corda também localizada aqui nesse local e a gente segue acompanhando, trazendo as informações na medida do possível aos nossos amigos internautas. O ponto que chama a atenção é justamente o corpo com várias perfurações, provavelmente provocada por uma arma branca, ou seja, por uma faca ou por um objeto perfuro cortante, fato extremamente lamentável, e a gente segue acompanhando tudo ao vivo aqui através da fanpage do blog Egras Notícias e aguardando também a chegada do policiamento civil. A gente vai retornar ao local onde iniciamos a nossa transição. Como você percebe aqui na localidade, uma localidade de mata, sem câmeras de monitoramento aqui nas proximidades, e a gente segue acompanhando tudo ao vivo aqui através da fanpage do blog Egras Notícias, trazendo as informações na medida do possível aos nossos amigos internautas. Para o pessoal se situar melhor, esse corpo foi localizado justamente nessa estrada vicinal, ali mais um pouco, mais à frente, após a viatura do policiamento militar, a cerca de uns 5 quilômetros, é justamente as margens da PS 160, bem próximo ao bairro Oscazão. Essa localidade aqui, de acordo com as informações repassadas da nossa equipe, dá acesso a alguns sítios, justamente aqui da zona rural do município de Itacoaritinga do Norte. A gente permanece aqui na localidade, apurando todas as informações sobre esse fato, também trazendo essas primeiras informações aos nossos amigos internautas. Como frisei no início dessa transição, aparentemente trata-se aí de uma mulher, estaria trajando uma bermuda na Codins, como também alguns outros objetos foram localizados aqui nesse local. A gente vai encerrar nossa transição nesse momento, iremos nos deslocar ali também para as proximidades da estrada do Maracajá, onde a poucos instantes recebemos informações sobre outro corpo também, que foi localizado próximo à estrada dos Sete Caminhos, ali no município também de Itacoaritinga do Norte. A gente vai encerrar nossa transição por aqui, porém, uma matéria completa sobre esse fato, você poderá estar acompanhando através do blog agrestenoticia.com. Você percebe o policiamento militar realizando o isolamento da área desse fato, o pessoal também aqui da funerária Anjos se encontra na localidade, e a gente acompanhando tudo na medida do possível. Iremos encerrar nossa transição por aqui, porém, poderemos retornar a qualquer momento trazendo informações sobre tudo o que ocorre no Agresti do estado de Pernambuco. As informações e imagens são de Anderson Mardoqueu para o blog Agresti Notícia.